A Câmara Municipal de Ponto Sor promove a iniciativa Natal Iluminado e Feira do Livro. De 15 a 21 de dezembro no campo da restauração em Ponto Sor, de 15 a 17 de dezembro junto ao Centro Cultural de Montargil. Não faltará a animação infantil, carrossel, comboio, insuflável e concertos. Boas festas! Olá, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da rúbrica O Mundo do Emprego num minuto. Hoje queria-vos falar acerca da importância fundamental que é a educação, a formação e a qualificação no mercado de trabalho. Nos dias que correm e com a velocidade a que as tecnologias vão evoluindo, em que as coisas vão mudando, em que muitas vezes as máquinas e novas técnicas vão aparecendo e vão substituindo a mão de obra humana, é fundamental, é mesmo fundamental estar ao corrente do que se passa e mantermos atualizados relativamente às novas tecnologias e às novas trends de mercado. Portanto, malta mais nova que querem entrar no mercado de trabalho. Isto aqui é muito importante, esta questão da educação, da formação, da qualificação e temos no nosso meio várias entidades que o podem fazer e que de facto podem ajudar, até porque as saídas para aqui, para a nossa zona de pontos são muito específicas. Se tem dúvidas, se tem questões e gostava de ser apoiado nesta área, contacte-nos, está bem? Que nós estamos disponíveis às terças-feiras, às quintas-feiras, das 9h30 ao meio-dia e meio, na sede da Associação Caminhar. Boas pesquisas!